Bem-vindos a Toca Livros! Você ouvirá agora um trecho deste audiolivro. Antes de continuar, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para acompanhar todos os lançamentos e novidades. Vamos juntos dar vida aos nossos livros preferidos! O Davi, Departamento de Audiovisuais da Canção Nova, apresenta Dom do Discernimento dos Espíritos, de Márcio Mendes Livro da Editora Canção Nova Leitura Márcio Mendes O dom do discernimento dos espíritos é um grande auxílio no processo de cura, libertação e crescimento do homem interior. Trata-se de um carisma precioso que se manifesta na oração pelo qual Deus conduz a pessoa que ora. Homens e mulheres em todo o mundo têm redescoberto sua eficácia terapêutica no que diz respeito à restauração pessoal e reconhecem com gratidão a força que o Senhor lhe confere na oração de intercessão por todos os necessitados, enfermos e oprimidos. Para os primeiros cristãos, o discernimento dos espíritos permeava tanto a vida da igreja quanto a de cada homem e mulher que lhe pertenciam. Eram de tal forma movidos pela fé e conduzidos pelo Espírito Santo, que sua oração tornava-se uma verdadeira fonte de descobertas. Passavam a conhecer em profundidade a própria alma, a vontade de Deus para suas vidas e recebiam tratamento para suas feridas interiores. O discernimento dos espíritos é luz divina que ilumina e cura. Por meio dele, o homem reconhece todos os seus erros, pecados e doenças. E pela oração humilde e confiante, encontra o alívio e o remédio para seus males. Podemos ler na Escritura, quando o homem toma a decisão de se voltar para Deus, o próprio Senhor vem de imediato em seu auxílio e o envolve. Então a cada discernimento, a cada decisão tomada, Deus firme essa pessoa sempre mais. Se tu te converteres, eu te converterei e na minha presença ficarás. E se souberes separar, discernir o que tem valor daquilo que não presta, serás a minha boca. Eles passarão para o teu lado e tu não passarás para o lado deles. Jeremias capítulo 15, versículo 19. Discernir é simplesmente deixar-se levar pelo Senhor. Quando uma pessoa se deixa orientar por Deus, o Espírito Santo a conduz pelos caminhos da oração, de maneira que faz dela não somente alguém que reza, mas vai tornando uma pessoa melhor, mais saudável, mais forte, mais madura, enfim, o Espírito faz dela uma pessoa feliz. A felicidade é o resultado de uma vida que rompeu com a mentira e se deixou conduzir pelo Espírito da verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É a garantia de Jesus. A cura começa com o discernimento. Atualmente, quando as pessoas já não encontram gosto na vida e se sentem perdidas, muitas delas costumam se dedicar a técnicas mentais a fim de suprir seu vazio interior e anestesiar o sofrimento que isso lhes causa. Mas o homem de oração recorre a outro caminho frente aos impasses da vida. Posta-se em oração e levanta os olhos ao céu a fim de discernir qual seja a orientação de Deus para aquela situação concreta. Senhor, a minha força se esgota diante dessa multidão que se abateu contra mim e como não sei o que fazer, meus olhos se levantam à espera de uma resposta. Você pode conferir em 2 Cronicas, capítulo 20, versículo 12. Para os montes levanto os olhos. De onde me virá socorro? O meu socorro virá do Senhor, Criador do céu e da terra. Salmo 120, versículos 1 e 2. Nesta vida, os sofrimentos que mais maltratam as pessoas que amam a Deus não são a pobreza, as doenças, os insultos ou as perseguições, mas as tentações e as tribulações espirituais. Os sofrimentos são as tempestades que agitam os corações dos homens. Agitados o lodo e o perfume, o primeiro cheira mal e o segundo libera um odor agradável. Provados pela mesma desgraça, diz Agostinho, os maus odeiam e blasfemam, enquanto os bons rezam e louvam. A diferença não está na desgraça sofrida, mas na qualidade de quem a sofre. O homem sofre porque em vez de procurar em Deus a força, a felicidade e as respostas, ele as procura em si mesmo e nos outros homens. Assim não demora muito para ficar confuso e cometer erros que vão causar-lhe uma grande dor. É orando que o homem se aproxima da luz de Deus e quanto mais se aproxima dela, melhor pode enxergar a si mesmo, aos planos do Senhor para a sua vida e desvencilhar-se das armadilhas que o maligno coloca diante dele a fim de prejudicá-lo para que não descubra a verdade. Discernir os espíritos é descobrir o que vem de Deus, da nossa natureza humana ferida ou do demônio, nas pessoas, grupos, lugares ou coisas. É ir ao encontro da verdade. O discernimento nos revela o que é bom para nós do ponto de vista de Deus, do seu plano para a nossa vida. A verdade pode não agradar sempre, mas nunca deixa de salvar. Ao se aproximar de Deus, a pessoa toma conhecimento de suas deformidades e pecados. Isso lhe causa dor, mas é um sofrimento terapêutico que queima as misérias e cauteriza as feridas. A cura começa com o discernimento. Ao tomar conhecimento do mal, a pessoa rompe com ele. No exato momento em que assume as mentiras que cercavam a sua vida e as abandona, a pessoa entra em comunhão com Deus e consegue chegar à luz da verdade. O abandono do mal é o começo da vida nova. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso espírito, para que possais discernir qual é a vontade de Deus, o que é bom, o que lhe agrada e o que é perfeito. Romanos capítulo 12, versículo 2. Quando o discernimento revela em nós o que precisa ser transformado, orienta-nos também para que conheçamos o que em nós é bom e agradável a Deus. Sua finalidade é em tudo nos orientar para descobrir qual seja a vontade do Senhor em nossa vida. Por esse carisma, a pessoa é levada a reconhecer seus próprios dons e talentos, a bondade e a beleza que Deus nela depositou, bem como a presença do Espírito Santo em seu coração. Mas também precisa enfrentar tudo o que a afasta de Deus, reconhecer e assumir os próprios pecados, erros, maldades, perversões. Precisa romper com tudo o que é maligno e que de alguma maneira brotou em seu interior. Quem se apega ao mal, na verdade não se ama. Você pode conferir isso no Salmo 10, versículo 6. Se a pessoa não admite as próprias faltas, não apenas lhe falta a luz do discernimento, mas ingressa em trevas mais escuras. O pior enfermo é aquele que não reconhece a própria enfermidade. Santo Agostinho, um dos grandes psicólogos dos primeiros séculos, havia compreendido que o amor a tudo o que é errado adoece a alma e atormenta o corpo. Chamo-lhe psicólogo porque a psicologia é a parte da filosofia que trata da alma e de suas manifestações. E nisso Agostinho era mestre. Ou destróis o pecado que há em ti, ou ele te destruirá, dizia. Enfim, o discernimento dos Espíritos é luz que distingue o que vem de Deus do que não é de Deus. Julga todas as coisas a fim de ficar somente com o que é bom. É luz que alegra o coração, porque o pecado entristece a pessoa até a morte. Quando iluminado pelo Espírito Santo, o ser humano passa a ser o que Deus sempre quis que ele fosse. Começa então a ser curado e vai se tornando uma pessoa plena, cada vez mais realizada. A fé nos garante que esse caminho de cura e realização passa pela oração. Peçamos então que o Espírito do Senhor venha agora nos visitar. Oração pedindo a Deus o dom do discernimento Divino Espírito Santo, em nome de Jesus Cristo, vem sobre mim. Ilumina o meu coração com a sua claridade. O Senhor é a luz da minha alma e o tesouro de minha vida. Se o Senhor está em mim, jamais serei pobre e miserável. Vem me consolar e me defender. Vem morar em meu coração e alivia-me de todo o peso e de toda a preocupação. Querido Espírito Santo, amor de Deus, quero descansar no Senhor. Enche-me com a suavidade e frescor. Consola-me em minhas angústias e aflições. Senhor, ilumina plenamente o meu coração para que eu seja bom. Se o Senhor não ajudar, ninguém escapa o pecado e a maldade. Meu amigo e protetor, vem livrar-me do pecado. Amansar minha dureza de coração e curar minhas feridas. Dá-me forças para vencer minha própria teimosia, Senhor. Expulsar toda preguiça e indiferença. Guarda-me, Espírito Santo, no bom caminho que é Jesus. Meu Senhor e meu Deus, creio em Teu amor, confio em Tua bondade. Concede-me os Teus carismas, dá-me discernimento para que eu caminhe em Tua alegria e seja feliz em Tua presença. Amém. A luta espiritual O caminho de oração foi sem dúvida trilhado por São Paulo. Sobre essa experiência, afirma o apóstolo. Intensificai as vossas invocações e súplicas. Orai em toda circunstância pelo Espírito, no qual perseverai em intensa vigília de súplica. Pois não é contra homens de carne e sangue que temos de lutar, mas contra os principados e potestades. Contra os príncipes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal espalhadas nos ares. Efésios, capítulo 6, versículos 12 a 18. O discernimento dos Espíritos supõe uma luta espiritual inseparável do combate da oração. Ao mesmo tempo em que orar é um dom da graça de Deus, é também uma decisão da pessoa e requer esforço. Ao orarmos, travamos uma luta contra nós mesmos e contra a ação do mal que está determinado em nos impedir de rezar e de sermos conduzidos pelo Espírito Santo. Uma das tentações é achar que a oração é uma perda de tempo ou que temos coisas mais importantes a fazer. Há também aqueles que buscam a Deus pela oração, mas logo desanimam, porque se esquecem de que a oração não depende somente deles, mas também e principalmente do Espírito Santo. O Conselho Vaticano II, reafirmando os ensinamentos da doutrina católica sobre o combate espiritual, atesta que uma dura luta contra os poderes das trevas atravessa a história humana. Essa batalha, iniciada desde a origem do mundo, vai durar até o último dia, segundo as palavras de Jesus. O ser humano está incluído nesse combate e deve lutar sempre se quer ser fiel ao bem. Somente por meio de grandes esforços e o auxílio da graça de Deus é que conseguirá alcançar a sua realização. A fim de descobrir qual seja a vontade de Deus, a fim de discernir o bem do mal e o que é bom do que é melhor, faz-se necessário enfrentar as dificuldades que contrariam a nossa oração. A preguiça, o desânimo interior, a desconfiança de que Deus não nos atenderá por causa de algum pecado que cometemos, os inúmeros apegos que tornam o coração pesado, a decepção quando Deus não faz exatamente o que pedimos, a dificuldade em aceitar a bondade do Senhor, que nos atende gratuitamente apesar de nossos erros. Várias vezes nos perguntamos, rezar para quê? Será que faz diferença orar? A resposta é sim, faz toda a diferença. Mas para receber de Deus a resposta da oração, é preciso insistir por meio da humildade, confiança e perseverança. O combate da oração e a libertação interior. Os obstáculos que surgem durante a oração são oportunidades para discernir, pois uma das maiores dificuldades enfrentadas por quem reza é a luta contra a distração. Assim que uma pessoa começa a orar, o tentador se enche de inveja e ataca com maus pensamentos, emoções desordenadas e vários tipos de perturbação para impedi-la de seguir adiante. Aqui vale aquela palavra. Meu filho, se entrares para o serviço de Deus, permanece firme e prepara tua alma para aprovação. Eclesiástico, capítulo 2, versículo 1. Não devemos ter medo, mas considerar isso normal e até mesmo esperar por isso. Se rezamos com fé, devemos ficar firmes no contra-ataque, pois o Senhor não nos abandonará. Era esse o pensamento de Santo Agostinho. Preocupar-se exageradamente com distrações é deixar-se prender por elas. Se nos distraímos, a única coisa que precisamos fazer é voltar os nossos pensamentos e afetos para Deus. Se formos pacientes, o Senhor nos fará tirar proveito dessa dificuldade, porque, na verdade, a distração é um sintoma de que estamos amarrados a alguma coisa ou pessoa. Em outras palavras, não adianta reprimir os pensamentos e fantasias que eles voltam ainda com mais força e intensidade. Ao contrário, na oração tomamos conhecimento deles e pedimos ao Senhor que nos revele de onde surgem. Assim, eles não conseguem mais nos perturbar. Se reconhecermos humildemente essa ligação que nos prende, poderemos apresentar o nosso coração a Deus e pedir que nos liberte. O combate é discernir o que Deus quer e saber se estamos dispostos a obedecer ao que Ele nos pede. O contrário do discernimento é a confusão. Confuso é tudo o que não é claro. É o que nos embaraça, causa desordem, perturbação e, por isso, nos mantém atados, indecisos. Ficamos amarrados porque não sabemos que rumo tomar. Não conseguimos distinguir qual é a melhor decisão em determinado momento. A confusão nos impede de solucionar qualquer questão. Antes de mais nada, para resolver alguma coisa, é preciso conhecer claramente qual é o problema. Se a dificuldade não está claramente exposta, se não há discernimento, jamais se encontrará a saída para ela. Gostou do trecho do audiolivro? Então acesse nosso site e baixe gratuitamente nosso aplicativo disponível para Android e iOS e ouça hoje mesmo a versão completa da obra. E não se esqueça de deixar seu like, comentar e se inscrever no nosso canal. Toca Livros, trazendo vida a seus livros!